E aí jovens, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech. Jovens, vamos lá que o App Vault trouxe novidades, só que eu vou falar com vocês, eu já vou explicar para vocês que eu tive que fazer um esquema para funcionar aqui no Redmi Note 13, tá? Então, antes de mais nada, desce aí, inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Bom jovens, o App Vault trouxe algumas novidades, tá? E nós vamos estar dando uma olhada nelas aqui. Infelizmente, no Xiaomi 12T Pro não mudou quase nada. Por quê? Porque o Xiaomi 12T Pro não tem acesso aqui ao Vault como assistente de tela lateral, tá? Mas aqui, nós já tivemos aqui o novo layout aqui do modo de pesquisa de apps, tá? Aqui as opções agora agrupadas, tá? Do pesquisa de apps. Aqui a gente tem a páginas de pesquisa, tá? E uma coisa interessante, no meu aqui não apareceu uma opçãozinha que eu vou falar para vocês. Mas por quê? Eu fiz de bloat nesse aparelho. Então, muitas coisas eu consegui desativar, tá? Aqui o histórico de pesquisa, desativar o localizador de apps, aqui é aquela opção, né? De desativar, tals. Beleza, tá funcionando o show aqui no Xiaomi 12T Pro. Questão do Vault aqui, né? Na tela inicial, continua do mesmo jeito, tá? Você consegue adicionar widgets e retirar. Você, infelizmente, não tem novos widgets, que eu acho uma coisa um fora muito grande da Xiaomi, de não ter novos widgets. Os widgets sempre, é, sempre, é, aguentar sempre os mesmos widgets, já, desde a MIUI 12, cara. Então, tá bem complicado isso aqui, tá? Eu vou remover aqui os widgets. Então, aqui, eu quase não vi mudança nenhuma, tá? No 12T Pro. Quase não vi mudança nenhuma. Mas, eu vou poder te, vou poder mostrar para vocês algumas mudanças ali no Note 13. Só que, eu já vou dizendo para vocês, o celular vai estar um pouco trancado, tá? Porque eu fiz o procedimento, procedimento que eu usei, é um procedimento brevente, que eu já fiz até vídeo, tá? Eu vou deixar no card, no primeiro comentário fixado, esse, é, método que eu fiz para aparecer aqui, tá? O que é que acontece? A primeira mudança que a gente teve aqui no App Vault, foi aqui na área do lateral, tá? No, é, assistente lateral, que agora, você consegue estar, é, agrupando widgets, tá? E, isso aqui é uma coisa bem interessante, inclusive, o layout principal aqui em cima, também é agrupado, ó. Tá vendo? Só que, eu vou mostrar para vocês, como é que vocês vão configurar esse, como é que vocês configuram esse. Infelizmente, nós não temos o agrupamento na tela inicial, coisa que a One UI já faz, tá? Mas, é aquele negócio, na tela inicial também, eu até acho um pouco, sei lá, poluído demais. Mas, vamos lá. Quando você agrupa dois apps, você pode clicar aqui e segurar, e você tem a opção de remover a atual, ou editar grupo, tá? Então, quando você clicar aqui, esse recurso eu acho um tanto inútil, porque você pode pegar aqui e alterar eles de lugar, tá? Mas, não tem um campo para você adicionar, como tem na One UI. Você tem um campo de adicionar, então, ele tem um maisinho, você clica e adiciona outros. Aqui não, aqui você faz isso, e você escolhe qual é o que vai ficar de cabeceira aqui, qual vai ficar de primeira, aqui na tela, tá? Quando você clica na outra opção, que é de reeditar clima, aqui você tem editar clima, porque temos aplicativo de clima, tá? E aqui você tem remover clima, olha, ele vai, ele vai separar os dois widgets. Para agrupar de novo, é só segurar aqui em cima e levar ele para o outro, até dar aquela bordinha ali, ó. Deu aquela bordinha, você pode soltar, que ele vai ficar um em cima do outro, e você vai poder, assim, orientar aqui sobre eles. Eu não consegui fazer desses aqui, ó. Ó, eu não consegui, ó. Consegui apenas desse modelo aqui. E esses aqui em cima, eles ficam agrupados por padrão, tá? Eles ficam assim. Quando você segura aqui em cima, vem a opção editar, que é onde você vai adicionar ou remover aplicativos, tá? Você pode clicar aqui no lapisinho, e você pode remover uns e adicionar outros, beleza? Adicionou o que você queria, você pode clicar no Vzinho. Tipo assim, tirou aqui, eu quero adicionar outros apps, eu posso clicar aqui e pegar algum app de dentro do meu sistema e adicionar, tá? Adicionei, você pode voltar. Ele fica com esse efeitozinho show aqui, certo? Certo? Jovens, antes, eu vou falar com vocês mais uma vez. No Redmi Note 13, só deu pra fazer isso aqui, porque eu fiz o procedimento que tá aí no comentário fixado, tá? Normalmente não dá, eu tentei fazer aqui no Note 13, tentei fazer isso aqui no Note 13, e o Note 13 não aceita, não faz. Eu tive que fazer o procedimento do brevente, né? Pra poder fazer. Ah, sim, o meu Note 13 fez sem precisar fazer o procedimento do brevente. Sensacional, irmão. Coisa show de bola. O meu não fez. Eu tive que realizar o procedimento do brevente pra poder realizar, beleza? Outra coisa também, quando você puxa aqui embaixo, você vê que você tem várias coisas aqui, várias coisas. Você pode fazer o seguinte aqui, tá? Você vem aqui nos três pontinhos, configurações, e aqui ó, conteúdo popular, você pode desmarcar. Desmarcando isso aqui, ó, olha só. Ela vai perder todo aquele campo que ficava aqui embaixo. Vamos desativar mais algumas coisas? Vou desativar aqui, vou vir histórico de pesquisa. E vou desativar aqui, mais apps. Vou deixar apps, vou deixar arquivos locais. E vou desativar aqui o Mi Vídeo, tá? Vamos ver aqui. Olha só. Infelizmente, jovens, olha, a propaganda persiste, cara. Isso aqui é de lascar. A propaganda persiste, tá? Vou colocar no modo escuro aqui, que eu quero ver uma coisa. Vou colocar no modo escuro. E, olha só. No modo escuro, é o que eu mostrei aquele dia. Ele fica transparente, cara. Olha isso. Olha só. Teve gente que falou comigo que não ficava. Olha isso. Ele fica transparente no modo escuro. Olha isso. Tá vendo? É umas coisas que a Xiaomi faz que eu não consigo entender, tá? Bom, jovens. Eu vou deixar o link do App Vault aí na descrição. Lembrando, a opção de sobrepor widgets só funciona para quem tem a barra lateral, tá? Essa opção de tirar aqui das configurações, o conteúdo popular, tem para todos, tá? Aqui no meu, até não tem, mas porque eu já fiz o de bloat, tá? Então vem aqui, ó. De configurações. Ó. O meu não tem tirar o conteúdo popular, tá vendo? Porque eu fiz o de bloat no meu aparelho e eu não tenho mais as propagandas, tá vendo? Então o conteúdo popular eu não tenho. Mas se você não fez o de bloat, você pode desativar por ali, certo? Bom, jovens. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, dá o like e inscreve no canal. Grande abraço a todos vocês. Fica com Deus e tchau. Tchau.